Olá pessoal, tudo bom? Como é que estamos? Espero que bem. Vambora, bora né Liz, os nossos vídeos e temas, trazendo pra vocês agora na mesa Arthur Piccoli, as energias da semana de Arthur, né, fiquei sabendo aí, penso que ele tá, é, Arthur tá pescando tudo quanto é, né, já tá com uma nova ficante aí, era a vitória, né, Ah gente, eu já nem mais conto, eu já perdi as contas, de quantas vezes vem me falar de, o pessoal vem me falar de Arthur, né, então vamos ver como é que estão as energias gerais pra ele, vamos ver o que que traz pra essa semana do Piccoli, né, vamos lá, o Piccoli, energias da semana, Arcanjo, qual Arcanjo que vai responder pra semana do Piccoli? Vamos ver Opa, que legal, orações respondidas, parece que vem soluções aí pro Piccoli, tá? É, o Arcanjo que responde pra ele é o Arcanjo Sandalfo, ele fala que é o momento de vitórias, onde as suas orações são ouvidas e atendidas pra ter fé, tá? Então vamos ver as energias também aqui, como o Oráculo dos Ângeles também O negócio é chamar os seres de luz aqui pra responder Opa, Piccoli Conexão com a espiritualidade legal Boa! A Tupiclo num bom momento, tá? Num momento de conexão com a espiritualidade, onde ele tem as orações atendidas e respondidas. Bora? Vamos agora para os detalhes com o Tarot. Profissional, Tupiclo. A Tupiclo é um profissional com essas tendências da semana. Vamos lá. Vamos cortar. Vamos cortar o Piclo. Cavaleiro de Ouros, abriu muito bem. Oito de Copas, dois de Paus. Ai, coitado do Piclo. Abriu bem, mas deu pra ver só bolotas. É algo... Aquilo que ele tá investindo as expectativas dele, né? Essa semana vai passar por alguns reconhecimentos em alguma coisa que ele tá fazendo, ou tava se propondo a fazer. Trazendo pra ele indefinições, ó. Decisões a serem tomadas. Não, tivemos que as energias do trabalho não são tão boas essa semana, tá? Do profissional dele. Vamos ver no amor. Algumas indefinições e decisões a serem tomadas. No amor, né? Vamos ver. Piclo e na vida morada como fica essa semana. Piclo e na vida morada como fica essa semana. É. Ai, gente, que eu posso falar de Piclo, né? Vamos lá. O que eu vejo aqui pra ele, né? Alguma notícia. Alguma notícia sobre a vida amorosa dele. Sobre alguém que ele gosta. Há muito tempo. Seis de Copas. Alguém do passado. Essa notícia traz pra ele uma clarificação mental. Trazendo pra ele um pouco de desgosto. Tá? Então, alguém do passado aí. Ou ele vem saber notícias sobre essa pessoa. Alguma coisa. Esse sentido, tá, gente? E ele não vai gostar do que ele vai saber, não. Então, vejo um Piclo e melancólico. Essa semana, tá? Ainda um pouquinho com o pé lá atrás. Vamos ver o que o Tarô fala na terceira linha. A terceira linha sempre é livre, né? Vamos ver. O que mais o Tarô nos traz pra vida de Piclo e essa semana? No amor, nostalgia com o passado. Notícias que trazem aborrecimentos, desgostos, melancolia para o Piclo. Vamos lá, né? Vamos ver mais o quê? Piclo. Uma papisa. É, traz uma outra informação aqui, tá? Ele tem relacionamento assim, escondido, né? Mas ele vai, é assim. Ele tem alguém escondido. Essa pessoa, aquele... Ou escondido ou não tão assumido, não tão claro, né? Para o público. Essa pessoa tá querendo, né? Definições nesse relacionamento. Quatro de pau, duas de copas. Mas eu não vejo isso acontecendo, tá? Dificuldade do Arthur assumir uma relação. Sete de copas. Ele tem muitas dúvidas ainda. Pra ele ainda não é o momento. Ele não se sente seguro para isso, tá? Fora que alguma coisa do passado vai dar uma mexida no coração dele. Mas uma mexida pra baixo, entendeu, gente? Então, eu vejo ele ainda, ai meu Deus, ainda sofrendo com esse passado dele aqui. Não sei quem é. Pode ser que ela diz, mas pode ser outra pessoa também, tá? Então, Arthur Piclo ainda... É que ela, gente, né? Ele tem alguém, ele tem, tá, gente? Ó, tem alguém na vida de Arthur aí. Que não é tido como um relacionamento assumido sólido, mas ele tem alguém aí, tá? Sozinho, carente. Ele não está. Alguém aí, durante a noite, esquenta as planinhas dele, né? Dorme de conchinha com ele, alguma coisa assim. Mas esse alguém, talvez queira uma relação mais... Talvez não. Deseja uma relação mais sólida aí. Eu não vejo ele querendo essa semana alguma coisa aí. Ele não está preparado pra isso. É o que está falando aqui, tá? Então, eu estou tendo essa semana falando no amor. Ele ainda totalmente inconsistente no amor e nas relações dele que ele tem. Ainda que não sejam assumidas, tá bom? E no trabalho, definições aí que ele vai tomar, um pouco estressado com algumas coisas, com andamento de algumas coisas. Mas, aqui diz, né? Por mais que a previsão não seja tão boa, aqui diz que ele está com uma conexão espiritual boa e que as orações dele estão sendo atendidas. Atingidas é ótimo, né? Atendidas. Tá bom? Beijo e a gente volta com a tua, porque não menos se tiver novidade. Tchau, tchau.